Ok, amigos, nós estamos hoje com mais uma música para que façamos a transferência da sua escala original para uma escala diferente. Nós estamos treinando substituição de escalas ou transferência de alturas de músicas. E eu escolhi a música Luisa, muito bonita, que tem vários nuances. Ela pode ser cantada com a sua expressão como qualquer outra, porém, nunca devemos tirar a originalidade da música. Esse bordado que fazemos com a voz, com as notas, com a execução das notas, elas podem estar dentro de uma harmonia com a partitura original, mas nunca sair dessa originalidade musical. Então, eu fiz um exercício para vocês que eu vou disponibilizar em PDF, ela vai estar aí logo abaixo na descrição do vídeo e você vai ver quando você abrir. Existe um tópico, que é o tópico 1, onde você vai fazer o seguinte, você tem aqui um teclado desenhado e você vai ver quais são as notas que fazem parte da escala de Mi bemol. Que são Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré e Mi bemol. Então, na escala de Mi bemol, você possui três notas bemóis, que são Mi, Lá e Si. Portanto, como a música tem alguns acidentes, então, muitas vezes elas aparecerão sem o bemol. Então, isso aí se chama um acidente. Então, aqui, o primeiro tópico, eu vou ter o seguinte, eu tenho uma tabela com cada frase que eu preciso cantar. A primeira linha de cada frase, você terá a letra dessa música. Na segunda linha, você terá as notas que correspondem ao que a gente canta com essa letra na escala de Mi bemol. Já na terceira linha, você terá os graus que correspondem às notas dessa música. E a partir desses graus, que você poderá conseguir pela numeração que está em cima nesse teclado, você vai olhar aqui, a nota Fá que eu tenho aqui, ela corresponde a quê? Ao segundo grau. Eu vou botar aqui. Aqui ela não está correta, aqui ela está errada. Então, ela vai ser assim, Fá corresponde ao segundo grau. Mi bemol corresponde ao primeiro grau. Aqui o Sol corresponde ao terceiro grau. Aqui o Si bemol corresponde ao quinto grau. O Fá corresponde de novo ao segundo grau. Então, assim por diante. Aqui, veja como você vai fazer. Aqui eu coloquei tudo que é Fá, eu posso também fazer assim. Tudo que é Fá vai corresponder ao segundo grau. Então, vem aqui Fá. Aqui tem outro Fá, segundo grau. Aqui tem outro Fá, segundo grau. Porque aí eu vou decorar qual que vai ser o grau que corresponde à nota X. Então, é bom você fazer esse exercício da forma que você achar conveniente. Você pode ir por nota ou você pode ir por frase. Então, faça isso. Logo depois, aqui abaixo, eu vou fazer aqui com essa primeira frase, para que você entenda como vai ficar a substituição. Do Mi bemol para o Mi, eu aumento o meio tom. Então, tudo que for Fá, vai ficar o quê? Fá sustenido. Então, eu vou colocar aqui, Fá sustenido. O Mi bemol, que seria aqui, ele vai equivaler à nota Mi. O Sol vai equivaler à nota Sol sustenido. Observe que na escala de Mi maior, eu tenho quatro sustenidos, que são as notas Fá, Sol, Dó e Ré. Aqui no Si bemol, eu vou ter a nota Si. Aqui no Fá, eu vou ter a nota Fá sustenido. Então, é dessa forma que você deve fazer o seu exercício no papel antes. O Sol, o Sol, o Sol, o Sol, o Sol.